O militar operacional é melhor que o militar peito liso? Aquele que não tem nenhum curso, nenhum estágio? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria agradecer em primeiro lugar a todos vocês que me mandam perguntas aqui no canal. Então deixem as perguntas de vocês aqui no canal. Me mandam muitas perguntas também lá no Instagram. E essa foi uma das perguntas que eu recebi lá no Instagram. O Felipe me perguntou sobre isso. A gente bateu um papo ali rápido, eu tento responder o máximo possível que eu consigo lá no Instagram. Infelizmente não consigo falar com todo mundo, mas ele estava com essa dúvida. O militar que não faz nenhum curso, ele é mal visto perante os outros militares que tem outros cursos, tem curso, estágio. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é que o que determina o padrão de um militar é os cursos e estágios que ele faz também. Mas tem outras coisas também. Não adianta o cara ser cheio de cursos. Ah, o cara fez todos os cursos, todos os estágios do exército e ele ser um cara ruim. O militar que não tem padrão. O militar que foge de missão, o militar que dá alteração, o militar que não cumpre ali as missões administrativas que ele tem que cumprir. O militar que quando vai para a missão é um cara egoísta. Então, os cursos que o cara faz, o cara fez o guerra, o cara fez o PQD, o cara é comando. Isso é importante para o padrão do militar? É importante sim. Só que tem outras coisas além dos cursos e estágios operacionais. Eu já vi muito militar que não tem nenhum curso e nenhum estágio. Ou que só tem alguns estágios, o cara não fez nenhum curso. Que tem um padrão mais elevado do que o cara que tem um milhão de cursos. Lembrem disso, não é só curso e estágio. Eu entendo que muitos de vocês têm essa ânsia, essa vontade, essa pressa de fazerem cursos operacionais. Eu também era assim. Quando eu era candidato, quando eu era aluno, quando eu era cadete, eu queria fazer curso operacional. Mas aí com o tempo a gente percebe, quando a gente chega na tropa principalmente, a gente percebe que tem outras coisas além disso. A forma que você trata os seus cabos soldados, a forma como você se porta perante os seus pares, a forma como você faz as missões administrativas, como você se porta numa missão, numa situação de dificuldade com o seu pelotão, se você é aquele cara justo, como você se porta durante o serviço. Tudo isso conta para formar o padrão de um militar. Se o cara é um cara padrão, se o militar é um camarada padrão, e além disso ele faz cursos e estágios operacionais, ele vai ser muito bem visto. Agora, se o cara não faz nenhum tipo de curso ou estágio e ele é um militar padrão, ele também vai ser muito bem visto. Então não achem que, ah, porque o cara tem curso, ele é melhor do que o cara que não tem curso. Isso não é assim que funciona. O cara que fica falando para você que, ah, eu tenho tal curso, então eu sou melhor que aquele cara que não tem, esse cara não passa de um embusteiro. Embusteiro. Na tropa não é assim que funciona. Você pode ter todos os cursos do mundo e ser um lixo, um militar lixo. Agora, ele vai ficar pagando embuste, né? Ah, eu sou tal coisa. Mas quando o cara o aperta, né? Quando você bota a mochila nas costas, vai para a missão real, às vezes esse cara nem é estudo. Muito cuidado. Não é porque o cara tem curso operacional que ele é um militar padrão. E não é porque o cara não tem curso operacional que ele não é um militar padrão. Beleza? Tranquilo? Então eu espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Curte o vídeo aí, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo para ajudar o nosso vídeo aí a ser visto por mais pessoas. E compartilha também nos seus grupos do Telegram, WhatsApp. Aliás, se você não está ainda no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Beleza? Fera a missão. Até a próxima. Tchau, tchau.